E através da ação, por vezes, discreta, muitas vezes discreta, muitas vezes até nem reconhecida publicamente, mas que é. Cascais recebe, até amanhã, as comemorações do Dia da Polícia Marítima e assinala os seus 102 anos de existência. Cascais é um conselho magnífico, desde logo porque tem uma costa fantástica, que os portugueses muito apreciam e muito gostam. A Polícia Marítima desempenha um papel muito importante aqui neste território e a sua missão tem sido feita muito em colaboração com aquilo que é o trabalho da autarquia. E, portanto, o assinalar este 102º aniversário da Polícia Marítima aqui em Cascais faz todo o sentido também como uma prova de reconhecimento da Polícia Marítima em relação ao papel que as autarquias locais, um pouco por todo o país, fazem e que Cascais tem feito de uma forma que é de sublinhário. Normalmente somos honrados por virem comemorar datas importantes, datas simbólicas aqui a Cascais. Neste caso é a Polícia Marítima que celebra os seus 102 anos, portanto já é centenária. E, acima de tudo, é também o reconhecimento por todo o esforço que é feito junto com a Capitania, junto com a Autoridade Marítima local, no sentido de reforçar-lhes os meios e também a própria integração que em Cascais existe entre esta Força de Segurança, as restantes Forças de Segurança e para além das próprias Forças de Segurança, toda a própria comunidade de várias instituições. Cascais também está reconhecido à Polícia Marítima e a todos os seus agentes, homens e mulheres, que servem Cascais, mas servem também Portugal, naturalmente. Legenda Adriana Zanotto